Olá, sejam bem-vindos à Agenda Cultural da LFTV. Se você ainda não se programou para o seu final de semana, confira as nossas dicas. O Boteco Cultural recebe a cantora Ana Muzi nesta sexta-feira com muito MPB, samba, forró, sertanejo e axé. A programação está marcada para começar às 19h. Participe! Com a proximidade do Carnaval, os moradores de Vilas do Atlântico têm uma programação especial para este sábado. O Carnavila será realizado a partir das 17h com o cantor Jauperi, que segue o trajeto do Colégio Apoio ao Armazém, onde termina. Os ingressos podem ser comprados no Armazém e no Simpla. Também no sábado, o Churrasquinho de Vilas tem shows de CBX Samba Clube e Segunda Instância. O evento começa às 20h e a entrada no local custa R$ 20. Participe! A Agenda Cultural fica por aqui. Um excelente final de semana a todos. Tchau, tchau!